Olha só, tem uma coisa que eu sempre quis fazer na vida E eu chorei que você é uma espolh Celica Eu quero fazer uma festa no chá E na rede do E na rede de quando somos Linda angelical Música especial A mesa decorada com primor Tudo isso com muito amor Mas o que é melhor na festa com amigos está São eles que adoram algo pra se lembrar Com itens religião e música especial A mesa decorada com primor E tudo isso com muito amor Mas o que é melhor na festa com amigos está O que é melhor na festa é Com seus amigos está Com você